Olá, crianças! Estamos de volta para mais um dia de aula. Eu aqui na minha casa e vocês aí na de vocês. E aí, tudo certo? Estão preparados? Então, vamos relaxar nosso coração, juntar nossas mãozinhas e fazer a nossa oração. Obrigado, Papai do Céu, pela minha saúde, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãozinhos, das minhas tias, dos meus coleguinhas também. Amém! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal, tia Yuri! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Agora, respira, respira bem fundo. Levanta as mãozinhas para o alto, porque, meu Deus, é grande, muito grande. Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e adiante. Por isso que eu sou feliz! Se é feliz, quero te ver batendo palmas. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Bate o pé! Se é feliz, quero te ver piscar os olhos. Se é feliz e quer poder acreditar. Se é feliz, quero te ver agargalhar. Ha, ha, ha! Bater as mãos, bater os pés. Piscar os olhos. Agargalhar. Ha, ha, ha! Muito bem! Agora sim, vamos começar a nossa aula do maternalzinho. Hum, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Não sei se vocês escutam aí da sua casa, que na minha casa tem alguns passarinhos. E o passarinho me contou que tem coleguinhas que não estão assistindo as aulas e não estão fazendo tarefas. Hum, não pode! Tem que fazer as tarefas, tem que assistir as videoaulas da Tia Yuri. Tá? Porque nós vamos voltar para a nossa escola logo, logo, quando tudo isso passar. E a Tia Yuri vai querer ver as tarefinhas. E nós vamos fazer lá na sala muitas brincadeiras. Não é? E quem não fizer as tarefinhas não vai poder brincar. Vai ter que fazer as tarefinhas com a Tia Simone. E a Tia Yuri vai brincar com aqueles que fizeram tarefinhas em casa. Com aqueles que assistiram as aulas da Tia Yuri. Tá certo? Será que vocês estão com saudade da piscina de bolinha? Hum, estão morrendo de saudade. De subir, de descer, descer no escorrega, sobe lá em cima, que vocês adoram aquela piscina. Então, a Tia Yuri quer saber. E pra isso, hoje, aqui no meu arco-íris, eu vou colocar o nome de quem está assistindo. Eu quero saber. A mamãe depois vai me contar. Ah, Tia Yuri, ele está assistindo. Então, ah, Tia Yuri, ele não quer não assistir. Que aí a Tia Yuri vai fazer, ó, uma ligação pra você, um vídeo pra me ver você, se você está assistindo mesmo as aulas. Tá certo? Vamos lá? Vamos começar? Vou começar pela turminha do maternalzinho da manhã. Quero saber se Giovana Heloísa está assistindo a aula? Sim! Tenho certeza. Vou colocar aqui, ó. Olha só onde ela vai ficar. O nosso arco-íris. Giovana. Vamos lá. Outro. Será que Lucas Asconcelo está assistindo a aula? Tenho certeza que sim. Vamos lá. No arco-íris, na parte azul. Lucas Asconcelo. Vamos lá, outro. Quem será que está assistindo as minhas aulas de um maternalzinho pela manhã? João Fernando. Será que o João está assistindo? Sim! Tenho certeza que está. Vamos lá. João Fernando. Vamos lá ver mais um. Eitor. Eitor. Cadê o Eitor Rodrigues? Tenho certeza que você está aí me vendo, não é, Eitor? Olha só. A Tia Yuri vai colocar o seu nome. Eitor Rodrigues. aqui no nosso arco-íris. Tá? Olha só. Que coisa linda. Se todos estiverem assistindo o meu arco-íris, vai ficar lindo. E a Tia Yuri vai ficar muito feliz. Mas se não estiverem, hum... Vou ficar triste. E vamos começar. Vamos lá. Mais um. Júlio Sobral. Cadê o Júlio? Tenho certeza que o Júlio está assistindo a minha aula. Então, está presente. Vamos lá. Colocar aqui na parte amarela. Mais um do maternalzinho da manhã. Laura Correia. Cadê a Laurinha? Laura. Ah, você está aí. Que bom, Laura. Vou colocar você aqui, ó. No rosa. Meu arco-íris rosa. Esta é a minha turminha da manhã. Daqui a pouco eu vou chamar o maternalzinho da tarde. Eu quero ver se todos estão assistindo a aula, tá certo? Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar muito com a nossa coordenação, os movimentos, tá? Do corpo, das mãos, dos pés e da nossa mente. Tá certo? Olha só. Hoje nós vamos fazer muitas tarefinhas legais, tá? Aqui eu trouxe algumas coisinhas para vocês fazerem aí em casa, junto com a mamãe, tá bom? Mas eu peço que antes de começar a fazer as tarefinhas que eu vou mostrar, a mamãe vai botar uma música bem legal e vocês vão dançar muito, 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 muito. pular, correr, rolar no chão, bem legal na sala de vocês, tá certo? Brinquem muito, dança, dança, dança. Quando vocês estiverem cansados, aí vocês deitem no sofá ou deitem no tapete e relaxa, respira, lembra, cheira a flor e sobra a vela. Cheira a flor e sobra a vela. Isso vai fazendo vocês se acalmarem. E depois a Tia Yuri vai trazer para vocês, nós hoje vamos trabalhar quantidade, números, movimentos. Olha só. Toda criança precisa de usar muito as mãos, não é? Vocês podem rasgar, podem riscar, pede para a mamãe riscar muitas coisas, deixa a mão. Não pode riscar a parede. Não, 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 não. Olha só. A Tia Yuri lembrou, sabe que a Tia foi lá na escola, rapidinho assim, e eu pedi uma coisa. Olha só. Quem está com saudade? É isso? Nossa lousa mágica. A Tia Yuri pegou a lousa do Júlio encrestada. Para vocês, em casa, eu sei que alguns podem até ter, para vocês usar a coordenação. Riscar, pode riscar tudo, riscar, risca, preenche tudo, depois apaga, aí diz assim, Ah, eu acho que eu vou tentar fazer uma bolinha. Como será que vocês vão fazer uma bolinha? A bola é redonda, redonda, faz outra bolinha, e outra, e outra, muitas bolinhas. Ah, agora eu vou contar quantas bolinhas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco. Legal. Legal. Esta semana nós trabalhamos o quê? Os números, não foi? Lembra que a gente revisou os números? Um, dois, três. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer o número um. Sobe e desce. Olha só. Mamãe vai ajudar vocês a fazer aí em uma folha. Pode ser em uma folha de papel, caderno, só não pode ser nas paredes. Não pode. Fica feia a casa, tá? Tem que ser um quadro. Pede um quadro para a mamãe ou uma lousa mágica. Ó, sobe e desce. Este é o número um. O dois, a mamãe pode fazer os pontinhos para vocês cobrirem. Né? Os pontinhos ficam mais fáceis. É legal fazer pontinho. Ó, o número um também pode ser feito nos pontinhos. Como é que ele faz lá no quadro? Na charefinha. Aqui não dá para ver direitinho os pontinhos. Mas aí você vai cobrindo devagarzinho, sobe e desce no número um. Tá bom? E assim vocês vão fazendo o que vocês imaginarem. Tá? Vão riscando. Aqui a Yuri pede para a mamãe também para que ela pega aqui uma revista. Olha só. Para que ela dê folhas a vocês de revista de cartas lá do supermercado para vocês rasgarem. Rasgar. Tá? Olha só. Mamãe dá uma folha a vocês e vocês rasgam. A mamãe diz rasga pra mim. Com força. tá? Agora aqui a Yuri quer que vocês depois que a mamãe der a folhinha vocês rasgarem vocês vão pegar um pedacinho só e vocês vão amassar. Amassar bem amassadinho. Vamos outra? Olha só como ficou uma bolinha. Amassa assim ó com o dedinho com a mãozinha assim. Outro pedacinho. Amassa bem amassadinho. Ó aqui amassou. Se vocês não amassarem muito eles vão ficar meio que abertos. Ele pode abrir. Tá? Mas aí vocês amassam apertando apertando apertando. Coloca lá no cantinho. Mais um. Pode ser com uma mãozinha só. Pode ser os dedinhos ajudando um ao outro porque a gente deve ajudar um ao outro não é? Então coloca lá. Falta um pedacinho. E eu quero cinco. Só mais um. Ó pedacinho de folha vocês vão amassando bem apertando 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 e ok. Pronto. Deixa lá no cantinho. Tá? Vocês mamãe terminei. Agora vamos contar quantos bolinhos vocês fizeram? Olha só. Uma duas três quatro cinco vocês fizeram cinco bolinhas. Ok. Essas bolinhas vocês podem fazer a mamãe pode dar uma folha a vocês e vocês podem colar nela. Tá? A mamãe pode fazer um quadrado olha só um quadrado deixa eu ver se dá pra ver se faz um quadrado tá? Grande pede pra mamãe fazer grande um quadrado bom? Vai riscando preste atenção quando a mamãe estiver fazendo vocês vão olhando porque vocês vão aprender a fazer o quadrado tá certo? Aí vocês vão olhando prestando atenção quando a mamãe fizer o quadrado vocês podem fazer maior do que esse que a Thierry tá fazendo tá? Você na folha toda. Quando vocês fizerem o quadrado aí vocês vão colar dentro do quadrado tá? Dentro uma por uma tá certo? Depois vocês colocam lá guardadinho aí depois a Thierry trouxe uma coisa legal pra vocês olha só olha só o que a Thierry fez eles parecem triângulos não é? Ó triângulos mas se a gente virar pro outro lado ele forma quem sabe parece com o que? Uma casquinha de sorvete olha só nessa casquinha de sorvete a Thierry vai montar os sorvetes primeiro um sorvetezinho com uma bolinha só ó um sorvete com uma bolinha que vai colar aqui a bolinha do sorvete olha só com uma tampinha de refrigerante a Thierry vai colar uma bolinha só olha só como ficou ó isso tudo a gente tá trabalhando a mente e movimento das mãos no segundo sorvete com a tampinha outra tampinha branca nós vamos colar duas bolinhas faz de conta que é uma bolinha de sorvete hum delícia quem tá com vontade de tomar um sorvetezinho não é olha só como ficou o nosso sorvete uma bolinha amarela uma duas duas bolinhas brancas no terceiro sorvete eu quero três bolas de sorvete três um vai contando tá dois aqui não dá pra vocês ver aqui é colando mas eu mostro olha só três vou mostrar vou mostrar a vocês como ficaram os meus sorvete deliciosos ó um dois três hum como ficou legal vamos lá então vocês podem pedir pra mamãe ajudar vocês recolhe lá algumas algumas champinhas pode ser qualquer coisa tá pode fazer bolinha a mamãe pode desenhar bolinha pode pintar bolinha de cada cor pode colar então aqui a gente usou ó as mãos ficou legal pronto sim agora vamos ver a turminha da manhã não da tarde maternalzinha tarde aqui já chamou da manhã todos né Laura Júlio Giovana Lucas Heitor e João Fernando não foi agora nós vamos pra turma da tarde quem está aí assistindo a aula mamãe me conta quem está assistindo a aula e vai fazer as tarefas tá bom então Antonina tá aí Antonina Nina cadê você vou colocar aqui desse lado do meu arco-íris arco-íris ó Antonina mais embaixo na minha nuvem Antonina está presente tenho certeza que ela está assistindo a minha aula João Guilherme Barros cadê você João Guilherme tá assistindo a aula aqui Yuri ah muito bem vou colocar aqui ó todos vão ficar lindos no meu arco-íris mais colorido ainda Cecília Santos cadê a Cecília Santos tá assistindo aí no celular da mamãe não é eu tenho certeza que você está olha só Cecília Santos mais um do maternalzinho Ana Luísa cadê Ana Luísa tá fazendo as tarefinhas Ana muito bem tá assim que eu sei olha só vamos colocar aqui Ana Luísa José Vinícius cadê você meu pequenininho ó José Vinícius tá aí tenho certeza que está vamos lá hum e agora Luís Emanuel cadê o Luís Emanuel hum tá aí que bom a teia tá feliz que todo mundo está assistindo a minha aula todo mundo está assistindo a aula maternalzinho manhã e tarde né agora a teia vai mostrar a vocês outra brincadeira outro jogo que vocês podem fazer hoje a tia a tia trouxe várias opções de jogos para a mamãe fazer com você em casa tá o primeiro foi rasgar as folhinhas e amassar e colar dentro de um círculo de um quadrado do que vocês preferirem outro montar os os sorvetes aqui é papelão tá uma caixa de sapato qualquer coisa vocês vão montar usando as champinhas e agora sim a lousa também que vocês vão rabiscar se não tiver lousa em casa que as lousas estão lá na escola não é guardadinhas que a teia guardou para você vocês pedem uma folha de papel e vocês riscam com várias cores só não pode riscar o chão não pode riscar mesmo nas paredes e aí a tia Yuri trouxe esta brincadeira aqui para vocês deixa eu ver se ficou legal olha só olha só que legal um menininho e uma menininha esses são os nossos ajudantes de hoje tá e aqui tem tampinhas de refrigerante a gente pode fazer várias coisas com essas champinhas aqui isso aqui isso aqui a gente também pode colocar no chão a mamãe pode colocar tampinhas no chão com uma certa distância e pedir para a criança fazer o zigue-zague tá indo e voltando tá bom pode também colocar uma cordinha no chão uma cordinha de varal no chão pedir para vocês andarem sobre a corda em cima da corda pezinha na frente do outro como a tia Yuri já fez na sala com vocês não foi outra brincadeira legal coloca as cadeiras em fila como se fosse um trenzinho que eles adoram e vocês vão passar por baixo do trenzinho né é legal eles gostam também tá mamãe e nessa daqui a gente pode usar olha só a gente pode usar o giz de cera né o lápis de cera o giz de escrever e eles podem estar ó piscando fazendo o zigue-zague tá mamãe fazendo esse zigue-zague pode voltar da mesma forma tá bom pode ser com canetinha tá quem tiver o material que você tiver em casa e a tia Yuri trouxe hoje aqui um cordão e vocês podem fazer o zigue-zague tá bom a gente pode colocar o cordãozinho aqui olha só e vocês podem fazer um zigue-zague bem legal olha só pode contornar ó fazer assim pode ir assim ó olha só como vai ficar legal hum ó olha só e vocês podem voltar também se você não tiver glã pode ser aquele cordão que vem no ovo lembra? pode ser aquele pode ser um barbante interessante que seja grossinho né uma linha de costura não dá porque é muito fino e aí vocês podem fazer isso aqui também podem fazer é usar vários vários materiais tá certo? então e aí gostaram? gostaram das minhas ideias? hum então esta é a tarefa de casa tá certo? na próxima semana a gente vai iniciar com o livro 2 repare-se tá mamãe? no livro 2 quem não for pegar na escola está lá disponível na escola tá certo? então por hoje hum sim tem mais uma dica aqui ó que eu vi um carrinho hum para os meninos que gostam de carrinho pode ser uma pista não é? olha só ai vou começar por aqui a menina quer levar o carro para o menininho ó para o seu coleguinha então eles podem fazer aqui chegou até o menininho com o carrinho tá vendo? podem brincar então tem várias formas de vocês brincar tá certo? então fiquem com Deus por hoje é só até a próxima aula um beijo no coração de vocês estou morrendo de saudade hum um beijo no coração de vocês